Eu sou presidente do barro há oito anos. Oito anos? E quando é que a senhora reside aqui? Treze anos. Treze anos. E assim, como foi que o bairro iniciou? Primeiro foi feito o Rio Corrente, a Coalho de 4, a Coalho de 5. Aí foi o mais barro Rio Corante. Aí veio a Coalho de 6, que não é um barro. É um conjunto habitacional da Coalho. E a senhora, como presidente, o que a senhora acha que deve melhorar? Não, é o seguinte. Porque vocês sabem que o bairro da Coalho de 6, ele é um barro. A vista de outros bairros é um barro novo, né? Porque só tem treze anos. Eu fiz treze anos agora, eu faço a parte. E aqui já tem o colégio estadual, o colégio do estado, que é o João Ferreira Gomes. Nós temos um posto de saúde, nós temos quadro poliesportivo, nós temos farmácia, nós temos... Não é mais, precisamos de uma feira boa, porque a gente quando quer fazer uma compra, uma coisa, tem que ir ou na quadro de Maçangano ou no São Gonçalo. Nós precisamos muito de uma feira. Aí o prefeito já marcou o lugar. Já. Precisamos também de um posto policial. Apesar que o nosso bairro é muito... Seguiu. Tranquilo. Tranquilo. Não tem. É uma decisão aqui. Saneamento nós temos. Nós temos aqui várias ruas já com calçamento, mas precisamos de mais. O que nós temos? Tem aqui, nós temos quatro colégios particulares. A mulher não é aqui, é o Rio Corrente, mas 90% dos alunos é daqui da Colabicês, né? É. Mas nós temos aqui o colégio alternativo, é que é primeiro e segundo grau. Uma escola grande, uma escola boa, que precisa ainda fazer a pavimentação dessa rua. 21 é a rua mais... Era as duas maiores ruas daqui da 46, era a 66 e a 21. Consegui calçar a 66, agora falta a 21, mas o prefeito já disse a ninguém a calçar. Pelo menos você já... Nós temos também um posto de saúde, que atende aqui o Rio Corrente para a nossa sala, mas nós ainda precisamos de uma política aqui, entendeu? Como fizeram no José e Maria. Só que o José e Maria praticamente daqui uns três ou quatro anos era cidade. Raça cidade. A gente tem que dar certo o que é de certo. Antigamente o maior barco de Petrana, às vezes é maior, hoje não é, o jejum de Deus. Mas assim, em relação às praças aqui, eu acho que ainda estamos desenhando. Praças nós não temos nenhuma. Pracinha aqui em Faiga e morarão. Já, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui limpa e planta e tudo. Mas não tem nenhum plano assim? Não, não tem. Nós temos um projeto, uma praça ali na igreja. Nós temos uma igreja. Nós temos uma... A igreja que precisa muito ser feita uma praça ali na igreja. Nós precisamos de outra praça aqui no local, aqui no Petrana de Bom Tempo. Mas no momento aqui tem algum centro de atividades culturais? A atividade tem. Na quadra mesmo não tem muitos eventos. Porque todos os eventos culturais que temos dentro da cidade, a gente traz pra aqui, né? Como a crucificação, que é aqui. Não tem coisa que a gente tem. São João, quadrilhas, né? Quadrilhas, temos uma quadrilha boa que agora mesmo ganhou o primeiro lugar. Até das quadrilhas de Recife. Aliás, nesse bairro, o que mais tem é policial, major, capitão, tenente, professora. Quando a gente comprou essas casas, essas casas a gente fez uma proposta de seis meses. Porque foi muito alto o preço. No início. Entendeu? Aí selecionou as pessoas. Porque só comprava quem tinha condições. Quem não tinha selecionou. E quem tirou já veio pra quem veio de fora. Quem vem de fora. Quem vem de fora já procurou o bairro da Coab Seis. Agora mesmo com essa universidade, tem aqui vários titanetes pra alugar a estudante. Porque os estudantes de fora morando. A gente não vê assaltos. Ninguém vê. Acontece as coisas. Em todo canto acontece. Mas a maioria que vem de fora. em São Gonçalo. Em São Gonçalo. Em outros bairros. Em outros bairros. Em outros bairros. Mas assim mesmo eles não se posicionam aqui. Porque quando eles chegam vê a diferença. Até uma festa que tiver. pra quem vê. E se comportam como... Porque vê que o ambiente não dá pra... Porque as pessoas. As pessoas bagunceiam quando chegam num canto que vê que o ambiente não dá pra eles. Dá a não ver. Obrigada Obrigada